Boa tarde, eu sou a mãe de Giave, a querida Xana, como vocês apelidaram carinhosamente. Quero aqui agradecer a Deus pela vitória que Ele nos deu, né? E ao doutor Gustavo, a sua esposa, doutora Aline, que a Xana falou muito dela também pra mim, sem eu nem a conhecer. E toda a equipe do doutor Gustavo, toda a equipe da UTI, por tanto amor, pelo tamanho do acolhimento. Porque quando você mora distante e acontece uma coisa dessa, você se sente desamparado. E quando eu cheguei aqui, eu vi como meu filho foi tão amparado e eu também. Então eu não tenho palavras pra agradecer essa equipe e aos cidadãos e cidadãs bongervosense que nos acolheu.